Foi passional. E o corpo de bombeiros localizou o corpo de um idoso que afogou no rio Veríssimo, a 40 quilômetros do perímetro urbano da cidade de Catalão. O afogamento aconteceu no sábado durante uma pescaria. Geraldo Cordeiro foi tentar atravessar o rio Anado, mas logo depois que mergulhou, foi visto apenas uma vez. O corpo está no IML de Catalão.